Fala mais da verdade, aqui é o Elias Instrumento da Verdade, tô falando um pouco baixo porque são 5 e pouquinho da manhã e nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês o meu novo ritual matinal o ritual matinal que eu tô seguindo hoje, eu sempre gosto de ajustar o meu ritual matinal pra mim é uma das partes mais importantes do dia, porque a forma como você começa o dia determina como ele vai ser, isso funciona pra qualquer área, a forma como você começa um relacionamento determina como ele vai ser, o começo das coisas é muito importante porque ele seta como é que vai ser aquilo, então muitas vezes se no seu dia você fala pô Elias, eu tô procrastinando muito, eu não tô fazendo as coisas e tal, eu tô ficando muito tempo em rede social eu te pergunto, como é que você começa o seu dia? você acorda, você pega o celular, você já abre a rede social, a primeira coisa que você faz então, cara, a primeira hora do dia ali, as primeiras horas do dia são a programação de como vai ser o dia por isso eu gosto tanto de sempre testar coisas novas nos meus rituais matinais até achar uma que vai me levar por um tempo eu nunca vou manter pra sempre o mesmo ritual matinal mas, dependendo do meu, da minha fase, do meu ciclo de vida eu vou ajustar o melhor ritual matinal que eu puder então, eu acabei de ajustar um novo tô já fazendo ele por alguns dias, tá funcionando bem então, eu quero compartilhar aqui com vocês como é que tá sempre então, se você curte esse tipo de vídeo, mais vlogzão, já dá o like, se inscreve no canal e bora ver como é o ritual bom, soldados, então, vamos lá eu geralmente começo o meu dia, eu abro o olho eu agradeço a Deus pela vida é a primeira coisa que eu faço, né então, eu faço uma mini oração rapidinha agradecendo ali a Deus e leio salmos e provérbios é um plano que eu tenho no meu celular é um salmo e um provérbio ali na cama mesmo pra dar aquela acordada, né então, eu já pego o celular mas vou ali então, eu não entro evito entrar em rede social na primeira coisa que eu faço do meu dia só pra dar aquela acordada mesmo depois, eu não posso compartilhar com vocês o que eu fiz agora deixa eu ver, tá meio escuro, né é melhor pra cá eu não posso compartilhar com vocês a segunda parte do meu ritual porque assim, eu aprendi essa técnica com o André Franco e como é que ele me ensinou isso, né ele falou que tinha um cliente dele que ele tava quase, ele ia morrer, velho o cara precisava fazer exercício o médico falou, ó, se você não fizer exercício, você vai morrer aí o cara, caraca, velho, não sei o que ele foi e tinha que fazer mas ele odiava fazer exercício só que ele adorava ver notícia, velho o cara adorava ver batendo, sei lá o que ele viu aí o André falou, pô, na sua casa tem espaço? ele tem ele, você gosta de ver notícia, né? gosto tá bom bota uma esteira na sua sala e você vai caminhar enquanto você vê notícia e o cara adotou esse novo hábito e melhorou a saúde então, o que é isso? é você aproveitar momentos, digamos assim improdutivos ou que você tá fazendo uma coisa que não exija mentalmente outra por exemplo, eu vou fazer uma caminhada todo dia eu tô fazendo uma caminhada a 5 da tarde aí, de repente, eu poderia meter um um audiolivro ali, sabe? alguma coisa assim então é você unir duas situações pô, eu tô no carro o que eu posso colocar aqui no carro pra fazer uma coisa que seja produtiva e eu tô fazendo isso na hora do chamado matinal aquele chamado que a gente recebe nem é a coisa mais saudável do mundo usar o celular no chamado estão falando até que tá dando hemorróide o uso excessivo de celular no banheiro, hein? cuidado mas eu tô estudando inglês enquanto eu tô no meu number two tá vendo, né? number two tô estudando inglês e já tô no centésimo terceiro dia seguido no aplicativo do Olingo, né? que é o aplicativo que eu tô usando e o legal, saudado, que eu tô gostando é que eu não estudo muito tempo por dia tipo, hoje eu fiz dois exercícios deu seis minutos um foi menos até vai, seis minutos três minutos e o outro deu dois e meio enfim, três e uns quebrados e tem dia que eu faço três exercícios tem dia que eu faço um só tem dia que fim de semana geralmente eu posso fazer uns quatro vai dar ali dez eu acho que raramente eu estudei mais de 15 minutos por dia então é um mini hábito que eu coloquei cara, minha pronúncia tá, melhorou absurdamente que era eu sabia falar inglês já no sentido de entender então eu via um filme sem legenda eu assistia muito curso em inglês eu aprendi inglês porque eu queria aprender marketing digital, né? então só tinha curso bom gringo na época que eu comecei e aí eu aprendi o suficiente para o que eu queria só que minha pronúncia era horrível e minha coisa gramatical assim também era muito ruim cara, minha pronúncia eu tô muito mais destravado pra falar tô falando e a parte gramatical também tá melhorando bem em 103 dias estudando ali uns cinco minutos por dia então eu já fiz essas duas coisas agora vamos pra terceira coisa que é tomar água e ler o meu plano de leitura bíblico eu deixei a garrafa d'água aqui no no estúdio tá aqui eu deixei embaixo da mesa eu tava gravando umas aulas tá aqui ó olha quem tá aqui ó olha quem tá aqui peraí olha quem tá aqui ó grande Tobias Tobias, eu vou tomar um litro d'água um litrão d'água pra dar aquela começada no dia entendeu Tobias finalizou o tratamento agora olha o que tem aqui na geladeira ó soldados a minha louça tá arrumada só tem umas bagunças ali mas ó eu tô voando tô com as marmitas ó minha geladeira tá bem vazia nossa ainda bem que eu lembrei tem que tirar uma marmita hoje eu vou almoçar com o sábio da verdade o Gui ó já deixei a marmita pronta vou pegar uma de pegar uma de frango frango brócolis que eu vou jantar isso aqui acho que é bom até descongelar aqui fora né depois eu vou na geladeira deixar aqui tá beleza olha o que tem aqui Tobias olha o que você fez vixi não, não abriu tanto isso aqui é cocô do Tobias ó que eu vou ter que levar hoje vou até deixar é, não vou deixar no carro não mas eu vou ter que levar cedo tem que levar cedo isso aqui ó porque hoje começa o os exames do gato tá ligado cara eu ainda preciso pegar a manha pra fazer os vlogs porque era pra eu estar gravando na outra câmera do iPhone bom soldados então vamos lá um litro d'água e eu vou bebendo aos poucos enquanto eu leio o meu plano de leitura do dia então a bíblia tá até aqui ó bom soldados agora fase 2 vamos para o meu plano de leitura bíblico eu tô seguindo um plano do Novo Testamento porque eu acho que eu já li muito mais o Antigo Testamento que o Novo então eu vou ler esse plano do Novo aí depois que eu leio o plano eu oro o que que eu gosto de fazer pra orar tem uma música que eu não vou conseguir colocar aqui pra vocês porque ela tá no celular que eu tô gravando é que é tipo uma música de fundo e eu boto ela pra ficar num ambiente da hora pra orar e dar aquela conectada com Deus burra né porque cara se nós somos homens da verdade a melhor maneira de começar o dia é falando com a verdade que é Deus então é nessa oração matinal eu falo muito sobre as coisas do dia sobre as coisas que estão acontecendo é peço orientação peço direcionamento eu peço muito direcionamento em oração tipo ó se é pra cá me manda pra cá se não tipo se não for pra ir pra cá faz alguma coisa de errado me dar um sinal e tal eu gosto muito de pedir direcionamento pra Deus porque cara eu já tentei muito pelos meus próprios caminhos e já quebrei muito a cara indo pelos meus próprios caminhos então hoje como homem na verdade eu não quero mais ir pelos meus próprios caminhos eu entendi que Deus tem caminhos melhores do que eu pra minha vida então eu gosto muito de pedir direcionamento nessa oração então vamos estudar bom soldados oração finalizada vamos para nosso pré-treino porque o Rafa que é o personal já chegou ele chegou 5 minutos mais cedo vamos lá o que que eu tô usando aqui é creatina e beta alanina indicação da varua da verdade bodybuilder e eu não tô comendo nada de pré-treino por quê? porque cara eu já me acostumei a treinar sem comer nada não tô falando pra você fazer o mesmo tá essa granola não é minha eu não como granola foi meu irmão que ficou aqui quando eu fui pro Rio esse whey não é esse whey é um outro whey que eu botei nesse pote esse whey é do Gui acabou meu whey você acredita nisso? acabou meu whey tá nas últimas aqui pra você comprar hoje o bom dessa creatina é que ela não empedra essa aqui adaptogen Tobias acho que vai fazer um number two vai lá Tobias e a caixa dele fica ali a caixinha dele vai lá tem um Duolingo também vai começar o exame hoje são três amostras de fezes e aí uma vez que ele tiver curado que ele vai estar é aí ele pode parar de usar esse negócio aí um number one bem enxuto então soldados eu tô atrasado porque eu demorei pra achar a chave do meu carro e eu acho que ela tá dentro do carro porque eu abri o carro e ele tá andando e eu não sei onde tá a chave não tá aparentemente acho que ela caiu aqui esqueci ela dentro do carro se ele parar no meio do caminho eu tô ferrado mas acho que não né bom não tô achando a chave e o que que eu fiz né eu tava treinando no meio dia com o Gui com a Raquel e aí eu queria mudar de novo pra amanhã porque pra não dar a quebrada no meio do dia então eu sempre fico nessa ou eu treino de manhã e cara invisto uma hora da minha manhã ali que é um momento que eu produzo bem ou eu faço o final da manhã ou a tarde a noite eu evito porque ali a noite seu corpo já tá desligando né e aí eu falei ah cara eu vou treinar de manhã logo pra zerar pra não ficar fazendo pausa interrupção no meio do dia e vamos aí só que aí eu percebi que de manhã eu tava fazendo uns treininhos bem bem vagabundo velho bem vagabundo aí eu falei ah mano vou contratar o o personal porque o Rafa ele trabalha junto com o júnior do academia do tênis e ele trabalha num negócio de tênis né só que ele gosta de musculação e é impressionante ver mano que o cara o Rafa ele é meio tímido meio quieto tal na quadra de tênis no treino o cara fala muito ele tá agora bem posicionado digamos assim fazendo aquilo que ele gosta aquilo que ele é bom é outra outra vibe né cara não tem onde tá a chave do carro eu não vou procurar agora ela tá aberta mano mal demora eu não tava achando a chave do carro beleza é tô gravando um vlogzão também Rafa meu treinador monstro dos treinos hoje é bíceps e tríceps hoje é dia de dor e sofrimento vamos lá bom saudade chegando aqui do treino o gato da verdade esperando nós eita tozão em breve ele vai tirar esse negócio aqui ele não pode sair velho ele adora a grama de área externa ele tá quase um mês sem sair então eu tô instigando a ficar nessa área externa aqui ele adora por isso que o Tobias não pode morar em apartamentos que ele odeia ele fica aqui brisando é legal que ele já rasgou isso aqui listinha da verdade bom soldados e parte final do meu ritual é fazer o shakezão da verdade o problema é eu vacilei meu shake é de whey e frutas vermelhas e eu deixei as duas coisas acabarem tanto as frutas vermelhas quanto o whey acabaram ontem e eu tô pensando em fazer uns ovos e não vou ter nenhuma opção boa de carbo pra agora acho que eu vou meter ovo com abacate fazer mais negócio mais high fat você pode ver que minha geladeira tá vazia porque eu tô evitando desperdício eu desperdiçava muita comida então eu tô comprando comida só pra fazer a comida da semana eu faço tudo e aí tem tipo quando eu tô com vontade de comer doce eu tô comendo maçã que maçã é docinha e é mais de boa e agora acho que eu vou meter um ovo com abacate e vou tomar minhas fórmulas da manhã do Renatão pra começar o dia e aí soldados é banho banho e começa o dia eu gosto de um ritual matinal que ativa três coisas o corpo a mente e o espírito o espírito da verdade então esse ritual ele cara faz tudo isso a mente eu ativo no Duolingo no treino eu ouviria alguma coisa eu ouviria um insta livros eu ouviria alguma coisa só que como eu tô treinando com o personal aí é meio chato né você meter o fone e não falar com o cara então no treino eu tô não tô fazendo nenhum hábito complementar mas o treino tá rendendo bem ele manda bem zoião da verdade famoso abacatão da verdade né mano porque é o que tem pra hoje vai meter aqui mais um pouco né porque a gente é bodybuilder né abacate aqui virado pra baixo tá se você não quiser estragar o seu abacate e aí pra quem mora sozinho soldados a louça é um esquema mágico você tá vendo que tá tudo lavado aqui né tem que lavar na hora né eu vou terminar isso aqui e lavar essa louça porque se não você não lava vira uma montanha vira um monstro bom soldados então eu tô apanhando um pouco da câmera aqui ainda pra pegar a manha dos vlogs eu quero ver se eu consigo me filmar naquela câmera mais aberta na frontal eu acho que não vai dar mas vamos vou aprendendo aqui a usar que eu tô com gimbal tô com ah nossa vocês não tão ouvindo com fone agora vocês veem a diferença do áudio com fone e sem fone quer ver vocês tão ouvindo meu áudio com fone vocês conseguem ver a diferença com esse microfone aqui eu comprei porque tem uma obra aqui do lado que assim os caras são barulhentos bom soldados então estamos finalizando aqui o ritual com o zoião na verdade com vou tomar as fórmulas vou tomar um banho eu tô acordando às cinco e geralmente umas sete e meia eu tô pronto pra trabalhar tem os prós e contras de meter o treino de musculação nesse horário o pró é que você já já zerou a musculação e não tem como viver sem fazer musculação no meu caso é impossível ainda mais pelos problemas no joelho que eu tive tanto é que o único treino na semana que eu tenho duas vezes é perna terça e sexta hoje é quinta eu falei bota dois de perna aí porque vai não tem como eu viver sem fortalecer a perna não tem como o médico me deu três ordens não engorde ele falou mano você não pode ter sobrecarga de peso treine perna a vida inteira e a terceira é não exagere no tênis joga tipo uma hora e meia não fica jogando três porque se deixar eu jogo três horas quatro horas eu sou febrão pra esporte então ele deu três regras não exagere nos esportes faça musculação pra sempre e se mantenha no peso eu gosto de ficar com 84 quilos ali mas pro meu joelho o ideal é ficar com no máximo 82 ou até 80 pra ficar mais leve ainda que você fica tipo em termos de shape você fica mais sem volume né mas cara não tô não é o meu objetivo principal ficar no shape não sei o que eu quero ficar leve leve eu já tenho uma memória muscular boa porque tipo todo músculo que eu construí foi natural então você não é aquele músculo da ilusão quem constrói músculo com ergogênicos da ilusão perde rápido também então por mais que às vezes eu possa sair um pouquinho eu fico uma semana ali fora do eixo eu volto rápido eu nunca tive problema pra recuperar o shape sempre tipo duas três semanas de foco eu já voltei pro shape da hora assim essa é a vantagem então a vantagem de treinar musculação cedo é que você já tira da frente e a desvantagem é que eu sou o cara da manhã então eu rendo mais de manhã no trabalho a minha cabeça funciona melhor de manhã então muitas vezes eu escrevi copies tipo cinco da manhã sabe eu fiz coisas criativas cinco da manhã que foram muito boas e querendo ou não eu perco uma horinha ali desse processo criativo que eu poderia ter mas cara eu acho que pra minha rotina hoje é o que vai funcionar melhor e eu tô tô nesse formato se algum dia eu falar putz eu quero aproveitar ainda mais a minha manhã eu mudo de novo o horário do treino mas eu acredito que eu vou manter assim por alguns meses vamos que vamos se você não tá no clube VIP homens da verdade ainda você tá moscando já entra primeiro link da descrição sete reais por mês tem live toda semana pra você se desenvolver em todas as áreas e comenta aí se você gostou eu ainda tô meio pegando a manha dos vlogs não tô naquela desenvoltura tô pegando nos trancos acostumando com esse tripé gravar com o celular porque eu gravava com a camerazinha era mais dinâmico digamos assim mas eu acredito que eu vou conseguir produzir bem nesse formato aqui pra vocês fechou? então vamos pra cima comecem o dia lembra a maneira como você começa o dia vai determinar como ele termina então começa a prestar atenção na sua manhã se a sua manhã tiver uma manhã da ilusão seu dia vai ser da ilusão então comece o dia com o pé direito aí que seu dia vai ser mais produtivo tamo junto soldados vamos pra cima e aí